Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Proibida a venda casada de cartão de crédito e seguro. Seguradora terá que responder pelos danos causados a um veículo que estava sob a guarda de oficina credenciada. E você ainda vai rever uma entrevista com o advogado Jordão Português sobre seguro DPVAD. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre uma decisão que condenou uma seguradora a responder solidariamente pelos danos causados a um veículo que estava na responsabilidade de uma oficina credenciada. Veja só. Seja um roubo, pane ou acidente, você liga para a seguradora, leva para a oficina e espera o veículo ficar pronto. Mas e se no meio dessa história você descobrir que o carro sofreu danos dentro da oficina? De quem é a responsabilidade? Depois de um acidente no Paraná, o dono de um caminhão procurou a oficina indicada pela seguradora para fazer o serviço. No local foi feita uma vistoria e o levantamento de todas as peças danificadas que seriam trocadas. Mas como o serviço ficou muito caro, o reparo não pôde ser feito na primeira oficina. Por isso o caminhão foi levado para outro local. O problema é que ao chegar na segunda oficina, a vistoria constatou que o tacógrafo havia desaparecido e que outras peças também estavam danificadas. O dono do caminhão procurou a justiça para pedir ressarcimento dos danos causados e lucros cessantes. Porque além dos danos, o serviço que era para durar 30 dias levou 102. E como se tratava de instrumento de trabalho, ele teve prejuízo. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a responsabilidade da seguradora pelo furto do tacógrafo e danos das peças na primeira oficina. E também a condenou ao pagamento de lucros cessantes. O Tribunal de Justiça Estadual, no entanto, afastou a responsabilidade da seguradora, condenando apenas a oficina pelos prejuízos. O segurado recorreu ao STJ, onde declarou que o local para levar o caminhão foi determinado pela seguradora. Em seu voto, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou nítida a responsabilidade da seguradora pela má escolha da concessionária credenciada. De acordo com o ministro, a responsabilidade só seria afastada se a escolha tivesse sido do segurado. Olha só esse caso. Durante uma discussão, um agricultor no Rio Grande do Sul foi baleado pelo caseiro de uma fazenda. Como o fato aconteceu durante o expediente de trabalho, os donos da propriedade é que foram responsabilizados. Eles terão que pagar uma indenização de 30 mil reais ao agricultor. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ determinou o pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes a um agricultor baleado pelo caseiro de uma fazenda. Os ministros entenderam que os donos da propriedade vão ter que pagar a indenização, uma vez que o caseiro estava no desempenho das funções no momento dos disparos. De acordo com o processo, a fazenda tem uma fonte de água que era utilizada pelo agricultor, vizinho das terras. Mas em um determinado momento, o homem começou a ser impedido de utilizar a água. Por conta disso, o filho do agricultor discutiu com o caseiro da fazenda. Ao ficar sabendo da discussão, o produtor se dirigiu à fazenda e foi recebido a tiros pelo empregado da propriedade. O agricultor ficou gravemente ferido. O juiz de primeira instância condenou os donos da fazenda a indenizarem a vítima. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão. O processo chegou ao STJ e a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, não acolheu o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o incidente entre o caseiro e o agricultor ficou no campo da desavença pessoal e que, portanto, não houve responsabilidade dos patrões do caseiro. Para a ministra, o fato não teria ocorrido se o caseiro não desempenhasse atividades em favor dos donos da fazenda, que exercem relação hierárquica sobre os funcionários. Com base nessas conclusões, os ministros da terceira turma restabeleceram a sentença que condenou os donos da fazenda a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais, além de custear as despesas com tratamento médico e danos materiais decorrentes da invalidez permanente, correspondente à pensão mensal até o agricultor completar 65 anos de idade. Foi afastada a condenação a uma casa de saúde em Araçatuba, interior de São Paulo, que havia sido responsabilizada pela morte de bebê prematuro. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça entenderam que houve má valoração das provas. A decisão de afastar a condenação por danos morais contra a unidade de saúde em Araçatuba, São Paulo, foi da terceira turma do STJ. A unidade estava sendo processada pela morte de um bebê prematuro. Os pais do bebê entraram com pedido de indenização, alegando que a criança, que nasceu em 2002, morreu no ano seguinte após várias internações. Para o casal, uma série de erros médicos causou o falecimento do bebê, como, por exemplo, a remoção indevida de UTI e a colocação incorreta do aparelho de soro fisiológico na criança. Em primeira instância, o pedido foi negado. O magistrado concluiu, com base em prova pericial, que não havia elementos que comprovassem condutas culposas do médico ou da casa de saúde. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, condenou a unidade hospitalar a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil. O advogado, Marcelo Rivera, explica que para a justiça aceitar o dano moral, é preciso três requisitos. O que seria o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano? O nexo de causalidade é aquilo que conduz o ato ilícito ao dano sofrido. A reunião desses três elementos é para responsabilidade civil objetiva, como nos casos dos hospitais e dos médicos que trabalham, que fazem parte do corpo químico desse hospital. Então, para que o hospital seja condenado a uma indenização de dano moral, você precisa desses três elementos. A falta ou a ausência de qualquer um desses três, independente, não pode ser só o ato ilícito, pode ser só o nexo ou pode ser só o dano, não tem por que ter a condenação do hospital. No STJ, os ministros levaram esses critérios em consideração e afastaram a condenação. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o laudo da perícia concluiu que o bebê recebeu todos os cuidados adequados e necessários durante o tratamento e que não há, portanto, relação de causa e efeito entre o dano e o tratamento oferecido pelo hospital. Olá! No momento do consumidor que você confere nos intervalos da Rádio Justiça, a gente vai falar sobre o direito à indenização nos casos de extravio de bagagens em viagens aéreas. No STJ em repetitivos, que você também confere nos intervalos da emissora, o tema será o recurso repetitivo 917, que trata da remissão, da diminuição da pena quando o preso exerce algum trabalho. E no STJ Entrevista, o especialista esclarece dúvidas sobre a responsabilidade solidária. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre seguro DPVAT. Então sai daí, eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal nesse primeiro semestre. Nessa edição, você vai rever uma entrevista com o advogado do Jordão Português sobre seguro DPVAT. Ele respondeu algumas questões enviadas pelos internautas na edição que foi ao ar no dia 11 de fevereiro. Mas antes do bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Um acidente de moto que mudou a vida de Eliane. O carro me pegou e bateu na nossa perna. Aí esmagou a minha perna, perdi minha perna, perdi meu esposo. Aí fiquei dois meses no hospital. Depois desse período, Eliane voltou a andar, mas com a ajuda de uma prótese. A compra foi feita com os 13.500 reais que ela recebeu do seguro DPVAT. Falaram pra mim que eu tinha direito, DPVAT. Aí eu arrumei os papéis, levei lá. Aí a moça falou, ó, daqui um mês entra na sua conta. Aí entrou na minha conta. O DPVAT garante três coberturas distintas. Em caso de morte, o valor é de 13.500 reais por vítima. Por invalidez permanente, esse mesmo valor permanece como o máximo que a vítima pode receber. Já a cobertura de reembolso por despesas hospitalares, o valor é de até 2.700 reais. O seguro é garantido a vítimas de acidentes de trânsito sem necessidade de apuração de culpa. Independente do pagamento, independente do pagamento, independente da responsabilidade. O seguro é caracterizado como seguro social. O propósito é esse. Seja condutor do veículo, seja um carona, seja um pedestre, ou seja a pessoa que estiver em um outro veículo que se envolveu naquele acidente. Estas pessoas têm direito ao seguro obrigatório, conhecido popularmente como seguro DPVAT. De acordo com a súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Esse entendimento foi ressaltado em julgamento na segunda sessão de um recurso especial de uma seguradora. Apesar de ser um seguro de responsabilidade civil obrigatório pago anualmente por proprietário de automóvel, a falta ou atraso do pagamento do seguro DPVAT não impossibilita o motorista e terceiros envolvidos em acidentes de trânsito de receberem a indenização. O entendimento está previsto na súmula 257 do STJ. Além desse direito, a lei 11.482 de 2007 prevê que nos casos de mortes, o valor da indenização do DPVAT é dividido em cotas iguais entre o cônjuge ou companheiro e os herdeiros. A cota é fracionada em partes iguais. Foi exatamente o que aconteceu com o seguro do marido da Eliane. Para me ganhar do meu marido, eu tive que fazer a união estável após a morte. Aí eu tive que fazer, arrumar as testemunhas, três testemunhas, fotos antigas da gente, nós dois. Aí foi que marcou a audiência e a juíza autorizou. Fui receber. Aí ficou a metade para mim e a metade para os filhos dele. A viagem de Joel Linhares com a família em uma rodovia em Minas Gerais foi interrompida com um acidente que causou a morte do sogro. Joel ficou em estado grave e perdeu o baço. Ele recebeu R$ 2.700 de seguro DPVAT. Tinha um plano particular, mas se eu fosse arcar, precisar desse dinheiro para pagar o que ocorreu lá, todos os serviços que o hospital fez, acredito que isso aí não daria nem para o começo. Pois é, doutor Jordão, vimos aí na reportagem, principalmente nesse caso do Joel, que muitas vezes a pessoa não solicita o DPVAT por falta de conhecimento, de como fazer essa solicitação, né? É verdade. Muitos não conhecem o direito, os benefícios que traz esse seguro obrigatório. E através de contatos, pessoas, colegas, amigos, vão falar você já assinou o seguro, mas eu tenho o direito, realmente precisa divulgar mais a informação de quem tem o direito de receber o seguro. Nesse caso aí, o Joel recebeu o dele. O sogro que morreu no acidente, a sogra dele não solicitou, mas poderia ter solicitado e ter recebido pelo sogro, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, decorrente, ela é uma beneficiária. Ela tem até três anos a partir do falecimento para poder acionar e receber a indenização. Bom, vamos ver as perguntas enviadas nas redes sociais, foram várias. A primeira é do Adriano. Ele quer saber quais são os critérios para utilizar o seguro e como podemos acionar. O critério é fazer parte, ser vítima, né? Ser vítima de um acidente via terrestre. Então, de um avião, de um barco, não abraça o benefício. Foi vítima, de alguma forma, danos pessoais de um acidente via terrestre. Ele tem um benefício direito de receber para recompor o dano que ele teve pessoal, não material. Ou seja, não precisa ser o motorista do veículo. Se estiver no carro e sofreu acidente, tem direito de receber. Exatamente. Se estiver no carro, estava passando na rua, teve um acidente, aqueles estilhaços, trouxe um dano pessoal, você estava transitando uma mercadoria que estava num carro de um veículo, caiu em cima de você. Então, todo tipo de acidente via terrestre, de veículo automotor, você tem benefício. Então, se está passando na bicicleta, vem, atropela. Não é veículo automotor. Você não tem direito de receber o DPVAT. Próxima pergunta. Josimara, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tive um acidente de moto em novembro de 2016. Como devo proceder para acionar o seguro DPVAT? Acho que ela está querendo perguntar sobre os procedimentos administrativos. Não há necessidade de contratar um advogado, um terceiro. Qualquer beneficiário pode buscar administrativamente e receber o prêmio, a indenização pelo seguro DPVAT. Aí tem que buscar, nós próximos da sua casa, uma seguradora, que faz parte do consórcio da DPVAT. São empresas que são licenciadas e têm autorização para arrecadar a sua documentação e fazer o pagamento aí no prazo máximo de 30 dias a partir daquele momento que tiver toda a sua documentação em dias. E até um alerta também, né, que não precisa acionar o advogado, porque muitos se aproveitam da situação, né? Exatamente. Muitos apresentam a falta de informação das pessoas e aí cobram 20%, 30%. Eu já vi casos assim, para ir atrás de um procedimento que é simples, basta estar com toda a documentação, a exigência, levar na seguradora, a seguradora que vai fazer o depósito na sua conta. Você tem que ter uma conta bancária ou abre uma conta sem despesa e vai fazer o depósito ali e cair na sua conta. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Fernando Oliveira, aqui de Brasília. Em julho de 2016 sofri um acidente dirigindo o meu veículo e em consequência quebrei a perna direita. Ainda em recuperação consegui vender o automóvel. Quero saber se já sem o veículo ainda posso entrar com pedido de ressarcimento pelo DPVAT? Exatamente. Assim, o fato dele possuir o veículo, dele ter o veículo, dele estar atrasado, não tem ligação que ele recebeu benefício. Ele tem direito, foi vítima, seja ele que provocou, ele é o culpado, não interessa. É um seguro obrigatório e a incidência é, foi vítima, teve danos pessoais, tem direito de receber. Não tem direito de receber danos materiais. Danos materiais, jamais, não tem como. Vamos para a nossa próxima pergunta, é da Caroline Antunes, daqui também de Brasília. Gostaria de saber se o seguro DPVAT também cobre luxações e sequelas menores. As duas taxações e sequelas menores, se houver uma despesa médico hospitalar e ela comprovar essa despesa, sim, ela tem direito de receber. Agora, se ela for atendida pelo SUS, não tem como receber um ressarcimento que não houve despesa. Se ela tem um plano de saúde, ela não tem como. Ah, eu quero que pague pelo menos na parcela de um mês do meu plano de saúde. Não tem como. Só as despesas médico hospitalar, que ela teve que desembolsar, despesas que ela teve com medicamento, nota fiscal, que ela teve através daquela, laudo médico decorrente daquele acidente, aí ela tem direito à indenização. Ou seja, se for atendido pelo SUS e o plano de saúde cobrir, não tem direito. Tem que apresentar nota fiscal, comprovante que pagou por aquele atendimento, por aquela despesa. Dessa despesa do médico, mas a despesa decorrente do acidente, que o médico pode ter prescrito lá um medicamento através desse acidente no SUS e ela tem direito de recompor, sim, o patrimônio desse medicamento que ela teve que comprar. Doutor Jordão, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Temos várias outras perguntas, mas o tempo é curto, mas deu para entender melhor um pouco sobre o seguro depravante. Só tenho que agradecer. Obrigado, eu agradeço a força e a oportunidade. E você vai ver no próximo bloco, está proibida a venda casada de cartão de crédito e seguro. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Estamos de volta com o STJ Notícias. Uma loja de departamentos não pode mais vender seguro de proteção à família no mesmo contrato de aquisição do cartão de crédito da loja. A prática é considerada venda casada, o que é proibido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A decisão válida para todo o Brasil é do Superior Tribunal de Justiça. Condicionar a compra de um item ou serviço à aquisição de outro produto é uma das principais características da venda casada. Apesar de comum, a prática é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não traz a expressão literal venda casada. Ele traz, lá no artigo 39, que elenca as práticas consideradas abusivas, um rol exemplificativo das práticas consideradas abusivas, você condicionar a venda de um determinado produto ou serviço a aquisição de um outro produto ou serviço. Isso é a venda casada propriamente dita. É você só vender um determinado produto ou serviço se o consumidor adquirir um outro produto ou serviço. E essa prática, tanto pelo Código quanto pela mansa jurisprudência dos tribunais superiores, é reprovada e é considerada abusiva. Os ministros da terceira turma aqui do STJ analisaram dois recursos envolvendo a rede C&A e o Banco IBE. Os dois casos citavam a aquisição do seguro Proteção Total Família no mesmo contrato de adesão do cartão de crédito da loja, o que configura a venda casada. No primeiro recurso, a empresa reclamava da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a adoção de contrato de adesão específico para cada produto e serviço disponibilizado aos clientes. Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o relator da ação, decidiu manter a decisão do Tribunal Estadual. O segundo recurso especial era do Ministério Público, autor de ação civil pública contra as empresas. O Tribunal de Justiça Gaúcho não reconheceu a existência do dano moral coletivo. Como a revisão da decisão necessita de reexame dos fatos, o que não pode ser feito pelo Tribunal Superior, o recurso foi negado. O relator destacou ainda que o afastamento de dano coletivo não inviabiliza demandas individuais e que os consumidores que se sentirem lesados podem entrar com a ação contra a empresa. No começo do Código de Defesa do Consumidor, lá na década de 90, essa questão ainda estava engatinhando, ainda não era tão maduro. Mas hoje, com 20, 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, a questão já está bem mais madura na cabeça do consumidor e ele já está conseguindo exercer seu direito e saber a quem recorrer. Infelizmente, não tanto quanto deveria, ou gostaríamos de ver, mas estamos caminhando nesse sentido. O ministro Félix Fischer negou um pedido de liminar feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender diligências em curso sobre a real propriedade de bens do acervo presidencial. O pedido foi apresentado depois que o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, solicitou o exame de bens apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato. A intenção de Moro era verificar se os itens deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União ou se são objetos pessoais do ex-presidente. Além de alegar constrangimento ilegal, a defesa de Lula disse que o ex-presidente corre risco de perder a titularidade dos bens. Mas, ao analisar o caso, o ministro Félix Fischer concluiu que não há ilegalidade na medida adotada pelo juiz Sérgio Moro. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou um pedido do ex-deputado distrital Odilon Aires para que fossem estendidos os efeitos de uma decisão de outubro de 2016, que suspendeu a fase de interrogatórios da Operação Caixa de Pandora para a reabertura da fase de instrução probatória. Condenado por corrupção passiva, o ex-deputado queria receber o mesmo benefício que foi concedido a outros dois investigados. Mas, para o ministro, a situação do político é diferente da dos outros réus. E por unanimidade de votos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria um filtro para admissão de recursos especiais no STJ. A PEC 209 de 2012, também conhecida como PEC da Relevância, tem como objetivo reduzir o número de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e dar mais celeridade aos processos. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a PEC 209 resgata o papel constitucional do STJ de uniformizar a legislação infraconstitucional e deve diminuir em 50% o volume de recursos que chegam ao Tribunal. Agora, o texto segue para a votação em dois turnos pelo Plenário do Senado. Você sabia que o STJ criou um aplicativo para facilitar o acesso às jurisprudências do Tribunal? É o STJ Mobile. Ele permite ainda consultar o andamento dos processos e visualizar as decisões e acordos publicados. Veja como funciona. Fábio Donadon é advogado e dono de um escritório de advocacia que atua em cinco cidades. Como está sempre viajando, Fábio conta com o aplicativo STJ Mobile para acompanhar os processos em que advoga. A facilidade consiste em poder trabalhar muitas vezes no trânsito, muitas vezes em deslocamento, em voos, em aguardo em aeroportos e a praticidade e o mundo digital. Pesquisar a jurisprudência do Tribunal e consultar o andamento de processos pelo celular ficou muito mais fácil. O aplicativo STJ Mobile permite ainda visualizar decisões e acordos publicados. Ele também grava as 20 pesquisas mais recentes feitas pelo usuário, dá a opção de salvar as favoritas e enviar para outras pessoas. É facilidade na palma da mão. A iniciativa de desenvolver o aplicativo foi da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ. A ideia foi incluir o tribunal no mundo digital e facilitar o acesso dos usuários aos conteúdos disponibilizados pela corte. É o uso mais instantâneo, a consulta bem mais rápida do que você entrar na internet, ter que abrir o browser. Do browser você botar o endereço para a consulta, etc. E aqui você já está com o aplicativo à mão. Abrir o aplicativo ele está pronto para a sua consulta. Então a rapidez e a facilidade. E o Davi, que também é um dos idealizadores do aplicativo, garante que vem mais novidade por aí. Estamos pensando em fazer, incluir o informativo de jurisprudência nos próximos meses. E também tem uma pequena atualização que nós vamos fazer agora esse mês, já em julho, para adaptar o aplicativo de iOS para o iPad, que inclua uma exibição de informações e usabilidade melhor para um tamanho de tela maior. E aos poucos a gente vai desenvolvendo isso aí. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!